E aí pessoal, tudo beleza? Da Notícia Acontece, Fabiano Cavallari aparece. Bom, continuando a série de matérias especiais, e a gente estava falando sobre política em um outro vídeo, só um gancho, que o assunto vai ser banheira do Gugu. Só que antes, um rápido gancho aqui, lembrando que agradeço a Santíssima Trindade, a Nossa Senhora, obrigado a todos que estão conosco, a todos que se inscrevem, a todos que deixam a sua opinião. E um dos nossos vídeos, todos eles, tem o apoio do Ateliê Denise Reborn, onde o sonho de ter uma boneca personalizada pode se tornar realidade. Acesse pelo Google, www.ateliadeniserreborn.com.br Bem, forte abraço a todos. Antes da banheira do Gugu, que o Snobin, esses tempos atrás, pelo WhatsApp, coisa de uma ou duas semanas atrás, me mandou uma mensagem lá, e eu acho interessante comentar. Só um detalhe, né? O pessoal aí já está atacando o Jair Bolsonaro nas redes sociais, Coloca que ele fala uma coisa, que ele fala outra, eu não sei, gente. A gente precisa analisar bem as coisas antes de falar, na medida do possível. E outra coisa, sobre o voto, uma pincelada rápida, voto impresso só em 2022. Gente, é para continuar a mamata, né? Para que será, né? Porque a Suécia não aceitou a Uneletrônica. Países do primeiro mundo não aceitaram, aqui aceita, né? Bom, depois dessa rápida pincelada, em relação à banheira do Gugu, muita gente, a gente recebeu essa mensagem, o pessoal fala que sente falta, outros falam que não, que é imoral e tal. Vamos analisar os dois lados. Realmente, eu sou dessa época, aí, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, onde Augusto Liberato, o Vugu Gugu Liberato, estava com uma moral muito grande no SBT, ganhando do Domingão do Faustão da Rede Globo, no Domingo Legal. E o Domingo Legal tinha esse quadro, com a Luísa Ambiel, né? Que era a banheira do Gugu. Então, os jovens gostavam. O pessoal, a juventude, que não tinha tanta preocupação com problemas espirituais, pecados relacionados à fornicação e aos desejos da carne, não se preocupava tanto. Só que, por outro lado, a gente sabe, né? Que tem esse lado, é pesado, é complicado, e não é um quadro para toda a família ver. Então, falando um pouco dos dois lados aqui da história, mas muita gente sente falta, né? E foi, e quer queira, quer não, foi um quadro de destaque no programa do Gugu no SBT. Bem, eu vou para o próximo assunto agora, daqui a pouco a gente se encontra. Forte abraço. Continua comercial zero, independente de Limeira, zero. Estádio Francisco Palma Travassos, pela 4ª Divisão, em Ribeirão Preto. A Casa do Leão, comercial. Volto já.